Ah, que lindo, né? Agora vou falar, o pó não foi, agora vou falar o meu papai, né? É isso aí, pessoal. Eu tenho o maior carinho com meus filhos. Botei a camisa do Botafogo. Essa família me lembra, com certeza. Poeta do Botafogo, oito livros publicados. Vou falar um pedacinho. Um grupo de amigos intitulou-me o maior poeta do Botafogo. Fiquei cheio de dedos com medo de marcar a cada uma furada da megalomanícia. Um metro e setenta de homem é um simples nanico. Pintor de rodapé, jovem de balada, engraxate da ralé. Filho de pais baixos, mínimos, explorados, esbagaçados, juntaram estrapos. Fizeram tantas bacharias que eu saí por baixo, feito uma semente podre do amor. Por favor, só me falar do Botafogo pra mim já é tudo. Deixe o poeta a cortiça ao pequenice. Ele é no de Freitas, Carrincha, Didi, Nital Santos, Jairzinho. É que merece o codinome de gigante. Ficarei feliz se da turma eu for o mesmo assim. E hoje eu tô aqui com meus filhos, curtindo meu aniversário que já passou. Foi dia 26, dia do goleiro, dia do nosso manga. E fazendo safarra aqui com pão. Milagre dos fãs. Fiquei muito legal, muito bonito. Esse aqui é o Canu, nosso zagueirácio. Né, Canu? Eu venho lá na padaria. Acopelado. Agora tá bonzinho. E tá curtindo muito a casa. Ele não deixou fazer carinho nele. Mas agora tá deixando. Muito legal. Os cachorros participaram. Muito obrigado à turma. Os nossos funcionam nem hoje. Os bandidos, atores e atrizes participaram muito bem. Né? E agora tomara que chegue ao Botafogo. Vocês já estão me compartilhando. Pra chegar ao Botafogo a gente precisa fazer uma arrecadação de razão no clube. Fizemos, mas o Botafogo na época não tava bem. Fizeram três vezes. Mas agora não. Agora tá em alta, graças a Deus. E até então, se for possível, com um americano que testa o John Pistro juntos. Tá? Um abraço, pessoal. Muito obrigado.